Croquete, no episódio de hoje de TV Verdade, não, nada a ver, agora são, sei lá, eu sete pra meia-noite, eu tô meio cansado, companheiro também, mas a gente chegou numa questão aqui, que é depois de imprimir essa pilha aqui, mostra a pilha, são 5 mil impressões no dia, o cara fica meio cansadão mesmo, e aí chegou o momento de imprimir umas capinhas aqui, eu vou fazer questão de gravar pra mostrar que é TV Verdade mesmo, e meu, tá virando um inferno, a impressoria é muito boa, recomendo pra qualquer pessoa que tá querendo começar aí a fazer uma editora, bater zine, pá, essa impressora aqui, Epson M105, é maravilhosa, só que a gente chegou nas 220 mil impressões dela, e é impressão pra caramba mesmo, e eu tô começando a ter algumas dificuldades, eu resolvi mostrar aqui, o que que tá acontecendo, pra que as pessoas acompanhem aí, o que tá rolando, tá virando uma gincana usar a impressora, eu vou imprimir capas em papel craft 200, a gente já fez mais de mil impressões de capa como essa, tanto que a gente comprou mais papel craft, e o papel não tá passando, cara, tá virando um problema, já tenho aqui, veganarquismo, 10 capinhas pra imprimir, dá uns, chega mais aí, que eu vou tirar um pouco o microfone, pra ficar trocando as folhas, vamos lá, botar aqui no sovaco, bom, isso é normal, né, o carro de impressão, vai até o final do alinhamento, tem um sensor de final de curso ali, onde parou, aí, ó, aí, o carro de impressão começa, gira os roletes ali, que não estão cristalizados, e pau, já deu um pi aqui, já parou tudo, acendeu luzinha, ou seja, não começou a impressão, aí vamos liberar aqui, na lixeirinha impressão, ó, era pra puxar o papel, o papel já não veio, parou tudo, e travou a impressora, bom, percebi que, o rolete não tava puxando bem, a folha, então, eu dou uma forcinha, eu aperto aqui, e dou uma empurradinha na capa ali, ó, dá uma atoladinha, não deu dessa vez, vamos de novo, vamos lá, aí, espera, né, claro, espera um pouquinho, vamos lá, o carro de novo de impressão, o rolete puxou, não passou, o que que tá acontecendo? Tem muito papel aqui, ó, porque tem 10 folhas, só que não vai, cara, olha aí, ó, travou de novo, o rolete tenta puxar o papel, extrair o papel pro carro de impressão, e tá travando, cara, simplesmente não vai, então, novamente, eu vou dar uma forcinha aqui em cima, ó, apertar o botão, opa, e não vai, cara, não vai, não vai, não vai, a gente, vamos virar o papel, porque pode ser, né, o papel não gosta daquele lado, vamos de novo, ó, só que aí passa direto, ó, por quê? Porque o rolete da extração do papel, pegou o papel meio de lado, sei lá o quê, e aí aperta aqui de novo, o carro faz o realinhamento, vamos dar mais uma empurradinha, passou direto, botar outra folha, não deu tempo, aí tem que apertar aqui, meu, é a gincana da impressão da capinha, cara, vamos lá, ó, passou direto, botar outra aqui rapidão, não foi, vamos, mais uma vez, cara, é assim, é, eu sei que o vídeo vai ficar meio longo, e o senhor YouTube não gosta disso, nem sei quem é o dono do YouTube, eu sei que é o Google, mas, enfim, ó, passou direto, mas vai dar, vai dar, vai dar, não foi, aí passa duas, e ela para a impressora, ó, para o carro de impressão, pá, vamos empurrar mais no meio aqui, com mais força, liberou a impressão, não foi, não foi, mas vai dar, vai dar, tenha fé, fé dó, aí, não foi, agora vai, agora vai, não foi, meu, tá assim, cara, agora, ó, já passou aí, sei lá, eu, meia noite em ponto agora, ó, vamos lá, não foi, mas vai dar, vai dar, vai dar, alinhamento do carro, isso e aquilo, vamos de novo, ó, ah, não foi, agora vai dar, vai dar, agora vai dar, vamos de novo, e assim vai, meu, o cara fica aí, sei lá, eu, vários minutos, para fazer uma coisa simples, que é botar papel na impressora, mandar imprimir, e o troço imprimir, cara, aí, vamos lá, não foi, agora vai, agora vai, agora vai, vamos, fio, não foi, você tá rindo, porque não é contigo, ai, ai, enfim, eu vou soltar o microfone aqui um pouco, vou fazer com as duas mãos, pode ser isso, né, o microfone no sovaco aqui, vamos lá, tá tampando a imagem, ó, agora vai, vai travar a impressora, e aí, e aí, Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que está chegando o momento dessa impressora fazer tarefas menos pesadas. Afinal de contas, esse é um papel craft de 200 gramas. A impressora está completando dois anos, 2.200 impressões. É... 2.200 impressões? Nada. 200 mil e 20... 220 mil impressões. Isso, 220 mil impressões. Só hoje aqui foram 5 mil impressões. E a gente está chegando no momento crítico e eu acho que é hora de trocar de impressora. Então, sei lá, nos próximos dias aí, nas próximas semanas, nos próximos dois meses, a gente vai batalhar uma nova impressora e eu espero que esse tipo de coisa não continue acontecendo. Eventualmente vai acontecer, enfim. Mas eu acho que é possível a gente continuar fazendo esse monte de livros. Mostrei a bagunça. A gente está produzindo bastante, muito livro, muito zine. Olha aí o gato! Muito livro, muito zine, muito material bacana. E que a gente espera aí então que as pessoas se somem em... em colaborações aí. Eu sei que é uma parada bem simples. É... Aí a pessoa deixar de tomar uma cerveja ou doar o preço de um pacote de papel, enfim. E com isso, com essa campanha da nova impressora, a gente quer mandar muito livro de graça para outras pessoas. Então, nas recompensas da campanha lá, já vai ter vários esquemas para mandar um quilo, dois quilos, quatro quilos, cinco quilos, oito quilos de material para vários recantos do Brasil. E é meio isso. Esse é o spoiler da campanha, enfim. É um vídeo longo. Obrigado pela paciência de vocês. Esse foi mais um episódio do TV Verdade. E... Quer ver agora? O cara só aperta o botão ali e ela vai. Não vai. Enfim... É meio isso. Vão se preparando o coraçãozinho de vocês. E eu agradeço a paciência de assistir até aqui, por ter filmado o gato, por não ter atrapalhado tanto. Enfim, daqui a pouco a gente volta. É nóis. E aí estiopim, daqui a pouco a gente vai ver com isso. Triga... E aí... E aí... Obrigado.